Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e neste vídeo vou dar uma dica para vocês, mudar um pouquinho de assunto, falar um pouco sobre TI. Vou dar uma dica para vocês que sofrem com baixo volume de microfone USB. Eu comprei um C1U da Behringer e o volume é muito baixo, você tem que falar muito perto do microfone para que saia a sua voz perfeitamente. Então eu estava procurando um software que pudesse resolver esse problema para mim e eu encontrei o Equalizer APO versão 1.2 que você está vendo aí na minha tela. Eu vou deixar o link para download na descrição do vídeo e vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como ele funciona. Ele vai dar uma amplificada aí no dispositivo USB, dispositivo de captura de áudio USB de vocês. Imagino que para outros microfones também que tem esse problema de captura de som baixo, resolva também. Para mim foi ótimo, achei que ficou muito bom depois que eu comecei a utilizar. Você pode falar de longe do microfone que ele capta melhor o som ambiente. Então eu vou mostrar para vocês como funciona. A primeira vez que vocês instalarem e executarem este programinho, ele vai aparecer essa mensagem aqui. Equalizer APO não instalou todos os dispositivos selecionados. Você quer executar o configurador para corrigir o problema? Aí você vai clicar em sim. Aqui ele vai reconhecer os dispositivos que estão conectados. Dispositivo de saída e entrada de áudio. Beleza? Então aqui a gente vai... Na verdade a saída você não precisa mexer porque você não vai mexer em nada. Vai deixar como está. A não ser que você queira amplificar também aí a sua saída de áudio. Então aqui eu só quero mexer aqui no microfone C11 que já está aqui. Então eu vou desmarcar as outras opções aqui. Até porque eu não quero mexer porque eu já acho que está bom. Então eu quero mexer no C11 porque o volume está baixo. Aí eu vou dar um OK. Para aplicar as mudanças o Windows precisa ser reiniciado. Reiniciar agora? Deixa eu clicar em não. Deixa eu ver se ele vai ter o efeito. Porque antes eu estava usando. Talvez não seja preciso reiniciar agora. Então vamos dar uma testada aqui. Aí vocês vão aqui. Nessa opção aqui device. Aqui ele está o alto-falantes como vocês podem ver. E eu quero mexer no microfone C1U. Não quero mexer em outras coisas. Aí vocês vêm aqui e não esqueçam de fazer a alteração aqui. Aí vocês aumentando aqui. Como vocês podem perceber. Repare que a voz minha está mais alta. E aqui eu posso também deixar ela mais baixa. Aqui a minha distância do microfone. Eu estou falando da mesma distância. Estou falando da mesma distância. Como vocês podem ver. Conforme eu vou mexendo aqui. Ele vai amplificando. E se eu não usar. Ele fica a voz bem baixa. Não que seja ruim. Mas eu preciso falar muito perto do microfone. Por exemplo. Olha por exemplo. Se eu afastar. Do microfone. Ele consegue capturar perfeitamente a minha voz. Lógico que também ele vai aumentar o chiado. Você vai perder uma qualidade. No áudio um pouco de qualidade. Mas às vezes depende do que você quer fazer. É melhor você perder um pouco de qualidade. Mas que sua voz seja ouvida perfeitamente. Beleza? Eu estou falando de longe agora do microfone. Como se fosse gravar uma gameplay por exemplo. Ou como se eu fosse gravar um instrumento. Um instrumento com violão. Sem amplificação interna no violão. Um violão que não seja elétrico. Vamos dizer assim. Aí ele pode captar. Mais de longe. Os efeitos aí. Sonoros. Eu acho que vocês nesse momento. Devem até estar ouvindo o meu cachorro ali. Está trancado. E está achando ruim ali. Talvez vocês estejam ouvindo até o gelidinho dele aí. Aí se eu baixar. Se eu quiser uma qualidade melhor. Eu posso baixar aqui o. O volume. Eu até posso deixar ele com o volume normal. Tá? E por aqui vocês podem então fazer a. Deixar do gosto de vocês aí. Então. É. Por hoje é só. Tá? Vou deixar o link na descrição. Para vocês baixarem esse programa aí. Vocês vão ser redirecionados. E para uma página. Onde clicando lá. Vocês podem fazer o download. Então espero ter ajudado. Se você chegou aqui nesse vídeo. Porque você está com problema no seu microfone. Se um ou outro microfone. Também USB. Que você pluga. E fica com o volume baixo. É isso então. Espero ter ajudado. Não esqueça. Não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo. E ele te ajudou. E até o próximo então. E até o próximo então.